E o governo brasileiro está cobrando explicações de 11 países sobre esse vazamento de óleo que já causou um enorme prejuízo ambiental ao Brasil. A informação foi divulgada hoje numa entrevista coletiva organizada pelo Ministério da Defesa. As investigações sobre os responsáveis pelo derramamento de óleo na costa brasileira estão concentradas em 30 navios. São embarcações de vários países que transitaram na região onde a Marinha acredita ter sido lançado o óleo que chegou ao litoral do Nordeste. Esses 30 navios são de 11 países. Nós já mandamos documentação e notificação para que esses países, essas bandeiras e os seus armadores também respondessem as nossas indagações. Nós estamos esperando essas respostas para podermos aprofundar. Mais de mil toneladas de óleo já foram recolhidas. Nesta terça-feira, 19 praias do Nordeste apresentaram manchas. Desde o início do incidente, mais de 7 mil militares das Forças Armadas estão à disposição para atuar na limpeza e patrulhamento da região. É uma missão mais difícil que a Operação Amazônia Verde, a Verde Brasil. Por causa da origem desconhecida do óleo, Brumadinho foi outra tragédia ambiental. Mas a gente tinha o poluidor. Então, pelo plano nacional de contingência, o poluidor é responsável por fornecer todos os meios. E assim foi feito. Essa nós desconhecemos a origem ainda. E o governo proibiu a pesca de lagosta e camarão em áreas do Nordeste, afetadas pelo vazamento de óleo. A medida está prevista numa instrução normativa publicada hoje e é motivada pela aprovável contaminação química por derramamento de óleo na região. Não é permitido pescar lagosta vermelha e verde de 1º a 30 de novembro entre a divisa dos estados de Pernambuco e Alagoas e a divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, no estado da Bahia. Já a pesca dos camarões rosa, branco e sete barbas está proibida de 1º a 30 de novembro entre a divisa dos estados de Pernambuco e Alagoas e de 1º de novembro até 31 de dezembro entre a divisa dos estados da Bahia e do Espírito Santo e a divisa dos municípios de Mata de São João e Camaçari, na Bahia. Com essa proibição, os mais de 60 mil pescadores artesanais da região vão receber até duas parcelas extras do seguro de defesa.